Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amados, hoje o dia último do ano, aqui estamos congregados ao redor da amada mãe Maria, não poderia deixar de ser. Ela nos acompanha, nos inspira e nos protege. Hoje é dia de gratidão, ação de graças e súplicas, por isso precisamos nos iluminar pela força amorosa da palavra santa de Deus que nos interpela e vamos proclamar. Somos interpelados a nos envolver pela presença amorosa de Deus no seu Filho amado. Tomo então dos tratados de Santo Agostinho sobre o Evangelho de São João para preparar o nosso coração de modo especial para abrir um novo ciclo de vida e cidadania. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, lembrando o prólogo do Evangelho de João no capítulo 1, versículo 10. Não imagines, diz Santo Agostinho, que ele estava no mundo como a terra está no mundo, ou como o céu, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais e os homens estão no mundo. Não era assim que ele estava no mundo. Mas então como era? Como o arquiteto que governa o que fez. Porque ele não fez o mundo à maneira de um artesão. A arca que este fabrica está fora dele é posta em outro lugar enquanto é fabricada. E mesmo estando próximo, o artesão senta-se em outra parte e permanece exterior ao que fabrica. Deus, ao contrário, está no meio do mundo que fabrica, está em todo lugar quando fabrica e não se retira para fora como para derramar a massa que fabrica. É pela presença de sua majestade que faz o que fez e por ela governa o que fez. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Será que os céus, os anjos e os astros não reconheceram seu Criador enquanto os demônios o confessam? Todas as coisas em todos os lugares deram testemunho dele. Quem são então os que não o reconheceram? São aqueles que por amarem o mundo são chamados mundo. Com efeito, amar é habitar pelo coração. Por causa de seu amor, mereceram ser chamados pelo nome deste mundo que habitavam. Os que não amam o mundo têm seu corpo no mundo, mas pelo coração habitam o céu, como diz o apóstolo Paulo. A nossa cidade está nos céus. Portanto, o mundo foi feito por meio dele, Cristo, mas o mundo não o reconheceu. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por meio dela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amados e amadas de Deus, somos, pois, desafiados a compreender este grande mistério para que o ciclo novo que nós estamos abrindo, ao concluirmos o ciclo deste ano civil que estamos encerrando, nós possamos nos deixar iluminar pela força da palavra e do amor. Por isso, somos chamados a compreender. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a luz brilha, portanto, nas trevas, e as trevas não conseguem dominá-la. Por isso, vem João para dar testemunho da luz. Ele veio como testemunha, para que todos cheguem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Assim como nós somos chamados, ao abrirmos um novo ciclo, a compreendermos nossa missão, dar testemunho da luz, isto é, de Cristo na força do seu amor. Compreendendo que Ele é a luz da verdade, é a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Pois a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Isto é, viveu a sua própria dinâmica, a dinâmica do ódio, da ira, a dinâmica da falta de fraternidade. Por isso, veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas quem a recebe, torna-se capaz de ser filho e filha de Deus verdadeiramente. Deus, isto é, é dado aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. É por isso que a palavra se fez carne, veio a abertar entre nós, e somos chamados a contemplar a sua glória, a glória que o Filho unigênito recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o testemunho de João, gritando, O que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Amados e amadas de Deus, é de sua plenitude que nós recebemos graça por graça. De Moisés recebemos a lei, mas a graça e a verdade nos chegam através de Cristo. Pois a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos ludeu a conhecer. Aponta-nos uma compreensão fundamental e insubstituível para nós nos sermões São Leão Magno, quando diz, E enquanto adoramos o nascimento de nosso Salvador, celebramos também o nosso nascimento. Efetivamente, a geração de Cristo é a origem do povo cristão. O Natal da cabeça é também o Natal do corpo. Embora cada um tenha sido chamado num momento determinado para fazer parte do povo do Senhor, e todos os filhos da igreja sejam diversos na sucessão dos tempos, a totalidade dos fiéis saída da fonte batismal, crucificada com Cristo na sua paixão, ressuscitada na sua ressurreição e colocada à direita do Pai na sua ascensão, também nasceu com Ele neste Natal. Seja o nosso nascimento, o nascimento com o nascimento de Cristo, para que a nossa cidadania renascida, revigorada e assentada sobre a verdade e a graça, possa nossa cidadania ser uma grande contribuição para o tempo novo que estamos abrindo, o ano de 2019. Louvado seja Deus por tudo isso. Supliquemos a sua graça, sobretudo a graça de sermos honestos e fiéis. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor